Eu era aquele cara que sonhava em casa de filhos Com você, mamãe solteira, foi deixada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo encaixou As pessoas na cidade dizem que sou louco Por assim o filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Boa, boa, ou deixa o povo criticar Boa, boa As pessoas na cidade dizem que sou louco Por assim o filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Boa, boa, ou deixa o povo criticar Boa, boa, o amor não tem DNA Oficina do Juan Oficina mais restaurada de Guairas É esquema do forró E aqui todo mundo dança, meu filho É o amigo tele É o homem das Rádio Serra Verde Eu era aquele cara que sonhava em casar Ter filhos Para Rivaldo Com você uma mãe solteira Foi deixada pelo ex-marido E a gente se encontrou E o nosso beijo encaixou Oh, 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 oh As pessoas na cidade dizem que sou louco Por assim o filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Boa, boa, ou deixa o povo criticar Boa, boa, ah As pessoas na cidade dizem que sou louco Por assim o meu filho que não era meu Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso que o seu Boa, boa, ou deixa o povo criticar Boa, boa, o amor não tem DNA Meu amigo Toifulo, barato e fulo É o homem do União Clube Mosquito É só no doce, lá lá e doce pra cá, meu filho Bora, Nilton Mota Vai, esquina, diga, diga Eita, forrózão, seis que eu não forró Um ou quantas outras você já beijou E nenhuma delas viu gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Só vídeos tomina Então a gente fica E quando eu beijar a sua boca É amor na certa Ai 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 Negócio nas direttas Amor Ô mano, minha gente se completa A tampa da panela Ai 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 Negócio nas direttas Amor Ô mano, minha gente se completa Pra tampa da panela, iai, iai, iai Nem gosto não é direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Eita forrozão, meu patrão coração filho Para se filho, é o homem do casarão drink Quantas roupas você já beijou E nenhuma delas viu gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? E quando eu beijar a sua boca É a mão na certa, iai, iai Nem gosto não é direta, amor Mas com a minha gente se completa A tampa da panela, iai, iai, iai Nem gosto não é direta, amor Quando eu beijar a sua boca É a mão na certa, iai, iai Nem gosto não é direta, amor O momento que a gente se completa A tampa da panela, iai, iai, i Nem gosto não é direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Abraça meu amigo Toifulo, barato Toifulo É o homem do União Clube Mosquito Bela Forrozão É isso que eu não vou Balanço de amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me entregar Jurei, não me apaixonar Mas quando esse rostinho eu avestei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém jamais te amou Ou dentro do meu peito só tem amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém jamais te amou Ou dentro do meu peito só tem amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me entregar Jurei, não me apaixonar Mas quando esse rostinho eu avestei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém jamais te amou Ou dentro do meu peito só tem amor Ou dentro do meu peito só tem amor O nome da fera é Wagner Download O nome do meu peito só tem amor Para a sida ceder Para a sida ceder Para a tua em ceder É o nome de Timas Gravações O nome dele é Mau Mau Eventos Bora Marcelino Eita forrazão menino E a Sara Humilde O nome dele é Jonas Tecla Se é esquina o forró É mais novo pecado forró Ainda me lembro do seu caminhar O seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro E aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico bem louco Fico esperando Mas ela não vem E a saudade é a verdade Desde que o sujeito não pode aguentar Quero ver assim ó Olha que eu não vejo a hora de poder falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Para o Jorginho da Mídia O nome dele é Wagner Download Ainda me lembro do seu caminhar O seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro E aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito louco Fico esperando Fico esperando Mas ela não vem E a saudade é a verdade Desde que o sujeito não pode aguentar Fico querendo dizer Eu não vejo a hora de poder falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Em nome de intimas gravações Para a Cida CD Para Wagner Download E é só no chão choteada Abraçar meu amigo Paulo Matheus Meu amigo Valdeci É o homem do clube do velho Escrevi seu nome na areia O sangue que corre me sai da tua veia O pé de ação Você é a única que não me dá valor Porém este valor é o que eu ainda posso ter Tenho tudo nas rosas Não tenho nada Então melhor ter nada E luta pelo que eu quiser Mas peraí Ouço o forró tocando E muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor O seu canto de sentimento Seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate no copasco Traz a bomba da paixão Ê, braço Davi Pra cego ver Esse sorte faz milagre acontecer Ê, braço Davi Pra cego ver Esse sorte faz milagre acontecer Ê, braço Davi Pra cego ver Esse sorte faz milagre acontecer Ê, braço Davi Pra cego ver Esse sorte faz milagre acontecer Escrevi seu nome na areia O sangue que corre me sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Porém esse valor é o que eu ainda posso ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Mas peraí, ouço o forró, tocando e muita gente Não é hora pra chorar O moren não é pegado se eu falar de amor Seu canto de sentimento seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate no copasso dessa bomba da paixão Ê, pra sul Davi, tá cego ver esse show de paz e lagre acontecer Ê, pra sul Davi, tá cego ver esse show de paz e lagre acontecer Ê, pra sul Davi, tá cego ver esse show de paz e lagre acontecer Ê, pra sul Davi, tá cego ver esse show de paz e lagre acontecer Ê, pra sul Davi, tá cego ver esse show de paz e lagre acontecer Tá cego ver esse show de paz e lagre acontecer Assis, são francisco Bora Wagner download Meu amigo Valdeci, é o homem do clube do réu Bora gente, Fernandes Tchá, 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 tchá Chama do Pizer para Jorinha Pizer para Jorinha E aqui todo mundo dança, meu filho Bora, Valdir Abraçar meu amigo aqui Bora, Rony Bora, querido Quando o forró tava bagunçando nada E todo mundo descendo malim, malim Um velho voou, uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio de Cinco minutos e o vinho cochichado O agarrado vem e dizia assim Tu tá querida, tu tá gostando Tu quer um véi, né? Tu tá no dia, né? Ouvir pro véi, tu quer um véi Porque sabe o que é que tem Tu tá querida, tu tá gostando Tu quer um véi, né? Tu tá no dia, né? Ouvir pro véi, tu quer um véi Porque sabe o que é que tem Abraçar meu amigo Celso Salis Lá em Fortaleza Aquele abraço meu rei Vai, diz que dig, 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 dig E é só no peneirado Quando o forró tava bagunçando nada E todo mundo descendo malim, malim Um velho voou, uma novinha no canto Saiu rasgando no salão no meio de Cinco minutos e o vinho cochichado Um agarrado vem e dizia assim Tu tá querida, tu tá gostando Tu quer um véi, né? Tu tá no dia, né? Ouvir pro véi, tu quer um véi Porque sabe o que é que tem Tu tá querida, tu tá gostando Tu quer um véi, né? Tu tá no dia, né? Ouvir pro véi, tu quer um véi Porque sabe o que é que tem Bora, CIDCDs, Wagner Download É o nome da fera, bora de mais gravações O nome dele é Neto Divulgações Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegado no gaxinim Hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no gaxinim Tô pegando o guaxinim, tô pegando o guaxinim, tô pegando o guaxinim, ô meu amor não faz assim Tô pegando o guaxinim, tô pegando o guaxinim, tô pegando o guaxinim, ô meu amor não faz assim A mulher se zangou e tá com raiva de mim, porque eu passei a noite e não peguei no guaxinim A mulher se zangou e tá com raiva de mim, porque eu passei a noite e não peguei no guaxinim Tô pegando o guaxinim, tô pegando o guaxinim, tô pegando o guaxinim, ô meu amor não faz assim Tô comendo gaxininho, tô pegando gaxininho, tô pegando gaxininho Ó meu amor não faz assim Bora menino Olha aqui hoje eu dou medo, hoje eu tô comendo sim Essa noite eu sonhei pegar no gaxininho Hoje eu dou medo, hoje eu tô comendo sim Essa noite eu sonhei pegar no gaxininho Tô pegando gaxininho, tô pegando gaxininho Tô comendo gaxinim, ao meu amor não faz assim Tô pegando gaxinim, tô pegando guaxinim Tô pegando gaxinim, ao meu amor não faz assim A mulher se zangou e tá com raiva de mim Porque eu passei a noite, eu peguei no gaxinim A mulher se zangou e tá com raiva de mim Porque eu passei a noite, eu peguei no gaxinim Tô pegando gaxinim, tô pegando guaxinim Tô pegando guaxinim, ao meu amor não faz assim Tô pegando guaxinim, tô pegando guaxinim Tô pegando guaxinim, ao meu amor não faz assim Tchã, tchã, tchã Meu amigo Toim, bora Toim E aqui todo mundo dança É esquema no forró, mais novo Pegado no forró Bora, Jonas Tecla E aqui todo mundo dança, meu filho É só no dois pra lá e dois pra cá Eita, moinho do método E para o Valdir Mas vamos pegar no forró Esquebrou o forró Sem aço do véi Quebrou o gole sem aço do véi Quebrou o gole sem aço do véi Quebrou o gole sem aço do véi Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha nasce na melchão Uma tragédia começou a acontecer E sem aço do véi Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha nasce na melchão Uma tragédia começou a acontecer E sem aço do véi Começou a endurecer E sem aço do véi Quebrou o gole sem aço do véi Quebrou o gole sem aço do véi Quebrou o gole sem aço do véi Com a novinha nasce na melchão Uma tragédia começou a acontecer E sem aço do véi Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha nasce na melchão Uma tragédia começou a acontecer E sem aço do véi Começou a endurecer E sem aço do véi Quebrou o alicinhaço do véi Quebrou o alicinhaço do véi Quebrou o alicinhaço do véi Quebrou Eita, farrazão, menino O nome dele é Jonas Teclas Esse é mais um novo pegado do forró Esquema no forró Abração, meu amigo aqui Bora, Rony Galera de Oiticica E aqui todo mundo dança Meu amigo é de Rony Ela é de Laje Bora, Rony Meu amigo querido Bora, querido Vai, querido, querido E aqui todo mundo dança, meu filho Bora, Jonas Teclas Só não balança quem não quer E aqui todo mundo dança E aqui todo mundo dança Eita, farrazão, menino Para Nilton Mota O nome dele é Nilton Mota Para Valdir É o homem do esquema do forró O nome dele é Jonas Teclas Partiga, meu filho E aqui todo mundo dança E aqui todo mundo dança Eita, farrazão, menino Eita, farrazão, menino Eita, farrazão, menino Cada, farrazão, menino Valdir Eita, farrazão, menino Eita forrozão menino, para o Valdir, como diz que é um forró, e é num balançar desse, é mais nova pegada do forró, tá com o dedo Juninho, ó. Eita forrozão menino, para o Valdir, como diz que é um forró, e é num balançar do Valdir, como diz que é um forró, e é num balançar do Valdir. Eita forrozão menino, para o Valdir, como diz que é um forró, e é num balançar do Valdir. O nome da feira é Jonas Tecla Em nome de mim é Sierra e Alcântara, melhor de Ubaúna Shopping da construção, meu amigo Manel Gonçalo Esse é o homem para Valdir Cartiga, meu filho E essa esquina forró, de Ubaúna para toda a região, para Valdir Aqui todo mundo dança Música 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 Música